Hoje trazendo o lançamento da segunda fase, segunda etapa do projeto de redução da marcação do Gadafogo, uma iniciativa da consultoria B Animal, do grupo ético da Unesp, da Agropecuária Orvalho das Flores e conta com o total apoio de várias empresas, como a Friboi, a MSD Saúde Animal e também a Beckhauser. Bom, e continua comigo aqui no estúdio, ao vivo aqui em São Paulo, o professor Matheus Paranhos e o Everton Andrade da JBS Friboi. E agora a gente vai ter um papo também com a Mariana Beckhauser, que fala com o giro direto de Maringá, lá no estado do Paraná. Ela também busca uma fazenda nota 10, ela também tem um trabalho incansável em desenvolver técnicas e tecnologias que possam ajudar a diminuir os impactos da irracionalidade no manejo com o gado. Mariana, muito bom dia, seja bem-vinda ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro, obrigada pelo convite, parabéns pelos 10 anos. Obrigado, querida, por causa de vocês, né? Aliás, primeira pergunta, Mariana, eu já tratei desse assunto algumas vezes aqui, ó. Quando, professor Matheus Mariana, qual é o método de medição de algo? Por exemplo, a altura, a gente usa um metro, eu tenho um metro e oitenta. Quando a gente mexe com gado de corte, qual que é o objetivo? Ganho de peso. Eu preciso de uma balança, né? Você sabia que de cada 10 fazendas de pecuária de corte no Brasil, apenas uma possui balança? Como que eu vou medir? Como que eu vou pesar o meu gado? Saber se ele está engordando ou está emagrecendo? No olho? Tronco de contenção? Também é um problema sério. Esses números persistem ainda, Mariana? Me preocupa demais esse trem, sabe? Mauro, sabe que a gente não tem número oficial real. Esses números são estimativas, né? Que o pessoal do setor mesmo fala, mas não tem um órgão que... Não tem uma associação de fabricantes ou um órgão próprio emetro não tem condição de dar esse número para a gente com precisão. Mas a gente sabe que sim, ainda são muitas fazendas que não têm o instrumento de pesagem e tem muitas que nem o equipamento de contenção. Tá. E como que... A realidade toda de pecuária, incluindo pequenos, tem muita gente que não tem ferramenta adequada para trabalhar. É, o problema é sério. Olha, outra coisa. Ah, Mauro, mas custa caro. Custa caro o quê? Custa nada não. Parcela lá em trocentas vezes lá, pessoal. Tem linhas de financiamento para isso também. Mariana, como é que o manejo de curral pode ajudar nessa proposta da Biennima, do Grupo Ético e de várias e várias outras instituições e empresas? Na racionalidade e no bem-estar. A gente... Acho que encontramos o professor Matheus nessa jornada aí há uns 30 anos atrás, um pouquinho mais já, de falar de bem-estar animal, de manejo. Justamente porque tudo que vai se fazer com o animal tem que passar por um manejo. E o nosso equipamento vai no gargalo da linha de produção da fazenda, né? Da fazenda até o frigorífico, mas enfim, dentro da fazenda, que é o que a gente está falando aqui, todo manejo demanda uma contenção. E aí a contenção adequada para cada tipo de manejo. Falando na identificação, para trabalhar com os métodos, seja o brinco, seja a tatuagem, sejam outras formas alternativas. Aí a gente está falando muito do brinco como alternativa. Precisa conter a cabeça do animal de forma segura, para o operador poder trabalhar com segurança. E o animal também não conseguir movimentar muito. Então, tem dispositivos, tem modelos diferentes de contenção, inclusive no mercado, a gente recomenda muito o uso de duas contenções de pescoço para isso, para permitir que esse trabalho seja feito com mais eficiência, com mais produtividade, porque afinal de contas, o tempo dentro do curral também é dinheiro, né? Para o produtor, a gente olha muito para isso. O olhar do bem-estar animal tem muito a ver com o resultado também. E a segurança, que é o essencial. Entendo. Essas imagens que estamos mostrando agora, só para contextualizar o meu telespectador, são algumas imagens bacanas enviadas pelo grupo ético, pelo pessoal também da Be Animal, de algumas práticas de manejo que ajudam no bem-estar animal. Por exemplo, desmama, essas coisas todas. Outra coisa que me assusta, professor, você sabe que o Brasil perde quase 5 milhões de bezerros, um projeto encabeçado por vocês, cada bezerro importa. Chegamos a esse número, sabe, Mariana, professor? E primeira causa, doença. Segunda causa, acidente de curral. Por exemplo, o cara pegar a vaca junto com o bezerrinho pequenininho e entrar naquele tropelo dentro do curral, um vai sapateando o bezerro, mata o bezerro. É uma preocupação de vocês também? Muito séria, né? Esse vídeo que apareceu aí ilustra bem isso. Hoje a gente tem uma estratégia de manejo do bezerro recém-nascido, que é importante, cura do umbigo, a identificação, todo o processo dos primeiros cuidados com o bezerro, fazendo isso de uma forma, com esses colarzinhos que apareceram, que você separa a vaca, faz a apartação da vaca antes de começar o trabalho e com isso expõe menos as pessoas a um risco de acidente, porque a vaca mãe, naquele momento, pode até ameaçar ou atacar o vaqueiro na tentativa de proteger seu filhote. Então a gente não pode ficar julgando mal a vaca, ela está fazendo o papel de mãe dela lá. E quando a gente separa, esse problema acaba completamente. O resultado é espetacular, viu, Mauro? Entendi. Um abraço para o Ricardo Costa, do Ceará, Alexandre Cabral, de Valadares, Vinícius Chambré. Outros estados, professor, eles podem tomar uma iniciativa de não marcar o gado? Como é que funciona? Depois você pode responder para ele. Um abraço para o Wender Charles. Mauro, esse negócio de chifre aqui é muito complicado. Eu, por exemplo, optei em criar animal mocho. É, é uma saída. Mas eu prefiro que também você pratique métodos e manejos de bem-estar no seu animal mocho também, tá? Ele não vai te chifrar, mas você pode levar um coice que eu vou te contar, viu, Wander? Wander, um abraço para o Antônio Silvestre, João Vitor, da Conceição, lá do Maranhão, Pedro Rocha, de Fraiburgo, Santa Catarina, Paulo Santos, lá de Boston, nos Estados Unidos. Como é que é o bem-estar animal nos Estados Unidos, professor? O senhor tem conhecimento? Bom, tá, eu acho que na mesma escala nossa aqui, a implementação disso na prática no campo. Tem estratégias lá, várias empresas e instituições, universidades, instituições de pesquisa trabalhando com isso, buscando promover esses conceitos, os princípios e os métodos. Estamos no mesmo barco. Se afundar, morre afogado, né, o Everton? É isso aí, Mauro. A gente tem nossa operação nos Estados Unidos, a gente também vem sempre trocando boas práticas, né, com o time lá. Lá também. Sim, nos Estados Unidos, realmente, eles fazem um grande trabalho, mas aqui também a gente está fazendo, né, realmente fomentando esse assunto cada vez mais para os nossos produtores, né, cada bezerra importa, redução da marca-fogo, confinar bem, né, tem vários projetos que nós estamos fazendo em parceria com a Bia Animal e outros parceiros disseminando, né, essas boas práticas desde o nascimento até a terminação desses animais. Qual o diferencial do seu tronco de contenção em busca do bem-estar animal, Mariana? Tem vários, Mauro, mas acho que o principal é a essência de entender que o animal é nosso usuário também. Então, já desde a década de 90, a gente entendeu que o boi é cliente. A gente foi entender e conversar com, né, com a academia, com o grupo ético, que a gente é parceiro há muitos anos, para perceber como é que esse animal enxerga, como é que ele escuta, que ruído que incomoda, e a gente foi desenvolvendo o equipamento nesse caminho de promover situações como piso emborrachado, revestimento emborrachado de contenções, que dão maior conforto, que evita que o animal escorregue. A gente veio trazendo tecnologias, né, desde a trava hidráulica manual, passando a automação, o ético mediu isso comparativo, traz uma redução significativa de acidentes no manejo quando a gente vai para o caminho da automação, que é uma solução que também conversa com essa dificuldade do campo de encontrar pessoas para, né, precisa otimizar a equipe hoje, tem muito trabalho dentro da fazenda, é difícil de manter pessoas, então, tem vários fatores que olham tanto para o bem-estar animal quanto para o humano, né, a segurança e a qualidade, a ergonomia do trabalho das pessoas também. É, o João... Eu estava falando dos... O senhor estava trazendo, né, o exemplo dos bezerros, mas a gente fala muito de... O manejo ruim gera uma perda maior ainda do que a dos bezerros de carne, né, de desperdício de alimento mesmo, porque as contusões que são geradas no manejo ruim na fazenda, um animal reativo que vai para o frigorífico, e o que isso gera de machucado ao longo do caminho é carne que o frigorífico não consegue, né, era carne e deixa de ser. Então, a gente joga muita comida fora ainda para o manejo ruim também. Olha, esses tutoriais em fotos, vídeos e também em escritas estão disponíveis para você de todo o Brasil. Está vendo essas imagens? Aí são imagens, são fotos, são gráficos, são dicas, são textos lá que explicam em detalhes quais são os melhores métodos de manejo para você praticar o bem-estar animal aí na sua propriedade rural, tá? Coloca o QR Code na tela nesta segunda fase do lançamento da campanha. Quanto tempo já está completando essa proposta de vocês que nós lançamos aqui? Dois anos? Ela completou, ela finalizou com dois anos e a gente teve um intervalo entre a primeira e a segunda etapa que durou mais ou menos um ano, né? Então tá. Então, nesse QR Code aí, aponte seu celular, tá? As 30 fazendas, as 30 fazendas que se enquadrarem, que responderem um questionário proposto pelo pessoal do grupo ético, da BN, enfim, essas fazendas serão assistidas pelo professor. Olha que legal! Imagina o privilégio de você receber a visita do professor Matheus Paranhos, maior autoridade brasileira em bem-estar animal, na sua fazenda, né? Oferece um cafezinho para ele, um frango caipira, ele adora um franguinho caipira, tá bom? Aí depois você vai até o curral, ele fala assim, faz assim, isso aqui tá errado, vamos fazer aqui, vamos mudar aqui, vamos ali e tal. Bate um papo com todo mundo, vai ser fantástico essa visita. Você sabe que você tocou num ponto importante. A gente começou o projeto Redução da Marca Fogo olhando a Marca Fogo. Só que eu ia na fazenda, me perguntava, esse curral e aquele manejo? No fim ele ganhou uma consultoria completa, entendeu? É isso. Não vou chegar lá e falar, ah, não vou falar isso agora. Ele não vai oferecer pelo menos um franguinho caipira gordo pra você, né? Se a recepção for boa, eu falo ainda mais. Um abraço pro Genilson Rodrigues, de Lages, na Bahia. O custo do tronco de contenção ainda é muito alto, Mauro. Eu tô querendo comprar um, eu não tenho aqui na fazenda. Ó, Mariana tá aqui do lado, vamos ver se ela faz um desconto pro C, viu, Genilson? Um abraço pro João Ferreira Lima Filho. Temos que mudar essa pecuária, não pode ser uma pecuária do futuro, tem que ser uma pecuária do presente. Olha que legal. Olha a cabeça do João, que legal. quanto tá custando um tronco, Mariana, me fala. Mauro, a gente tem linhas que vão agora do pequeno ao grande. A gente tá lançando uma linha pra pequeno produtor, que é um público que a gente até então não tinha disponibilizado solução para, e em geral não tem no mercado disponível. então agora a gente consegue ir do pequeno, que vai na casa de 33, 35 mil o equipamento, passando pela linha base, que vai estar em torno de 60, mais ou menos, e aí o nosso equipamento, a nossa linha principal, ela é um quebra-cabeça, o cliente vai escolhendo opcionais, igual que era um banco de couro, igual automobilístico, então tem várias coisas. um preço de preço diferente conforme a necessidade do cliente. Até uma linha de autogiro, que geralmente é mais pra confinamentos, grandes projetos de reprodução, que são automatizados, né? Então a gente tem um leque aí que vai dos 30 e poucos mil até 200 e poucos mil, tem uma variedade grande, tem, como você falou, linhas de financiamento também, a gente faz parcelamento próprio, mas tem muita linha de financiamento com os bancos, aí tem bastante em Finan, um abraço para o Prínio Silva e o Gabriel Streg, lá de Nova Fronteira, distrito de Itabaporã, no Mato Grosso, mandou uma foto e está no hotel assistindo o Giro do Boi. Ele assiste na casa dele, mas quando ele viaja, ele não fala assim, ó, se não tiver net, não tiver Giro do Boi, aí eu nem vou me hospedar nesse hotel aqui, muito obrigado, viu? Sabe quem está te mandando um abraço, Mariana, professor e Everton? Seu Aldo Teles, seu Aldo Teles, um dos pecuaristas do Mato Grosso, ex-presidente da Nelore MT, inclusive a nossa equipe de reportagem está indo hoje para acompanhar a Acre Corte 2024, que começa hoje, hoje amanhã lá em Cuiabá, e amanhã tem uma entrevista com o senhor Aldo Teles para falar sobre essa paixão dele, lá está mandando abraços e agradecendo essa iniciativa de vocês em botarem a cara a tapa pedindo para o pecuarista parar e olhar com mais carinho para essa questão do bem-estar, principalmente reduzindo a marcação de Gado a Fogo. Mariana, obrigado, viu, querida? Obrigada, Mauro, professor Everton. Obrigado, viu? Queria agradecer, professor. Quer deixar algum recado para a fazenderada lá? Coloca mais uma vez o QR Code aí, parece que já batemos a marca das mais de 30 fazendas. Estão me falando aqui, olha que legal. Mais de 15 fazendas, mais de 30 fazendas já entraram, já estão respondendo aí a essa proposta, esse pedido de vocês aí, tá bom? Para que vocês, que eles recebam essa consultoria. Mauro, vamos enfatizar esse QR Code e o cadastramento, o programa vai abordar diretamente 30 fazendas, mas a gente vai oferecer cursos online abertos. não vai ser restrito às 30 fazendas, entendeu? Então, se tiver 100, 200 fazendas, vão ter um benefício. Até porque o time de vocês é grande. Tem a professora Janaína, são vários membros do grupo ético, o próprio Everton, tem o pessoal também da MSD, pessoal da Beckhouser, outras empresas que apoiam essas iniciativas. Muita gente no campo. Muitos técnicos, né? Muita gente no campo, né? O Antony também, está na jogada, né? Tem muita gente no campo que pode fazer uma, além dessas 30, né? que o senhor vai assistir, que venham mais 30, 30, 30, né? Outra coisa, quem perdeu o QR Code lá no site do Giro do Boi, tá? Um dos sites mais acessados do Brasil e do mundo, tá? Para quem não sabe, quem acompanha o G4 do Google Analytics, o site do Giro do Boi tem 11 milhões de eventos por mês e 2 milhões de page views por mês, viu? Que maravilha. E lá tem o QR Code, lá tem os tutoriais e tantos e tantos outros conteúdos que, por exemplo, o Everton tomou a liberdade de fazer uma conta e chegou a quase 80 conteúdos o Giro do Boi abordou no ano de 2023 sobre esse tema aqui, ó. Bem-estar animal. É... Tem que ver como a gente levanta a bandeira. Esse papel do Giro do Boi de prestação de serviço, né? Em 2023, realmente, vocês levaram esse tema de saúde e bem-estar animal, realmente, para todo esse público, né? de pecuaria. Então, a gente agradece muito, viu, Mauro? Realmente, cada vez mais disseminando, né? Essa importância, né? Que a gente fala de levar assuntos, né? Como boas práticas de manejo. Então, a gente está aqui à disposição, né? Das fazendas, para que elas realmente possam entrar em contato com a gente, o que elas precisarem realmente de ajuda e apoio, né? Não só para reduzir a marca-fogo, mas para que outros manejos também a gente consiga realmente estar dando esse suporte, né? Para as fazendas. Então, essa segunda etapa, esse lançamento aqui no Giro do Boi, a gente agradece, né? Esse convite. E é isso, levar informações cada vez mais para os produtores, métodos alternativos para a redução da marca-fogo. Maravilha. Ó, essa resposta, pessoal, que a gente ficou de dar para um pecuarista lá do Rio Grande do Norte sobre o uso lá de Senepol com Cinde, a gente vai deixar para essa semana ainda, amanhã ou na semana que vem a gente coloca no ar. Mas se você, todo mundo querendo ganhar um bonézinho aqui do Fazenda Nota 10, aqui tem Bem-Estar Animal, Bien-Estar Animal, eu pratico, né? A Instituto Integra, enfim, essas fazendas que aderirem e começarem a praticarem o bem-estar na sua propriedade, elas vão receber um boné. Mais do que isso aqui, vão receber tudo o material didático e a consultoria desses grandes profissionais da Pecuar, ao qual eu agradeço nesse exato momento em nome do professor Matheus pela disponibilidade de vir aqui nos ajudar mais uma vez, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar essa nova etapa do projeto. Lembra? Quatro fazendas reduziu 70 mil marcas? Se a gente multiplicar agora, dividir... Bom, é difícil. Vamos fazer uma conta rápida, né? Se quatro proporcionam 70 mil, 30 vão proporcionar quanto? Mais de 200 mil reduções. Imagina se forem mil fazendas, Mauro. É muito menos trabalho. Pessoal, fique atento. É bom para você também, que está aí no campo fazendo esse trabalho. Bem-estar único. Vamos praticar, pessoal. Bem-estar. Muito obrigado, professor. Obrigado, Arthur. Obrigado, Mauro. Hoje...